Estamos no município de Juazeiro do Piauí, estamos aqui ao lado de Tonho Veríssimo, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Tonho Veríssimo já foi prefeito do município e está candidato a prefeito para a eleição que se aproxima. Tonho é candidato pelo PT número 13. Tonho, vamos conversar um pouco, saber por que essa decisão de novamente governar o município de Juazeiro do Piauí. Primeiro, vou mandar um abraço a todos vocês, a todos que estão nos assistindo. Dizer que eu tive a oportunidade de ser prefeito do nosso município, Juazeiro do Piauí, de 2013 a 2016. Fui candidato em 2012, no momento em que o município precisava de muitas mudanças, reclamava pelo novo projeto. E nós ganhamos a eleição de um grupo político que estava há 16 anos comandando o município. E ali iniciamos um trabalho de desenvolvimento, buscando obras e infraestruturas, melhorando a qualidade de vida do nosso povo, ganhamos abastecimento de água, conseguimos construir quase 350 casas, dando casas ao porto de Juazeiro, na área de habitação. E as estradas do nosso município eram consideradas, na região, as melhores dos territórios dos carambóis. Então, tivemos esses avanços que tivemos, no final do nosso mandato, uma aprovação de 87,5% da população, que o nosso mandato foi um mandato de resultado. Tivemos alguns problemas no percurso da nossa eleição. Tínhamos 72% de atenção de volta, tinha uma eleição tranquila, era mais favorável nos territórios dos carnavais, mas, durante a campanha, mudamos a comunidade, colocamos uma pessoa que era da nossa gestão, um projeto de dar continuidade a esse projeto implementado durante a minha gestão. Agora, em 2020, estamos novamente com o nosso nome, o nome que sente o momento, o povo tem a vontade de ver novamente esse projeto ser implementado. aquele que nós confiamos realmente não deu continuidade ao projeto e o povo hoje tem essa vontade de voltar novamente com esse arquivo que o Tom Inveresco conseguiu montar no período de 2003 a 2016. Então, estamos com o nome aí à disposição, nessa campanha, é uma campanha feita diretamente com o povo de Juazeiro. Tivemos aí a mobilização muito grande ontem aqui em Juazeiro, de forma democrática, e foi uma carreata, a maior carreata da história de Juazeiro. Então, estamos tranquilos, buscando realmente cada vez mais fortalecer o nosso grupo e, com certeza, sair vitória hoje, no dia 15 de novembro. Muito bem. Tom Inveresco, você lembrou aí, com muita propriedade, sobre projetos, projetos já implantados desde a época que você estava à frente dos destinos do município de Juazeiro do Piauí. Nós sabemos que Juazeiro se notabiliza por várias peculiaridades, por seu clima, seu relevo, sua história, sua gastronomia, que é uma delícia, enfim. Mas também é rico em pedra. Como você comenta, o que está inserido no seu programa de governo, caso eleito, os benefícios que o município poderá receber é justamente pela lapidação, pela exploração da pedra. Nós temos o principal fonte de renda do nosso município, é a pedra, né? A pedra é conhecida mundialmente, alguns chamam de pedra do castelo, eu chamo pedra do Juazeiro porque as nossas minas estão inseridas dentro de Juazeiro, a maioria delas, porque exatamente Juazeiro foi desmembrado de castelo do Piauí. É realmente uma fonte de renda muito grande, nós temos que trabalhar cada vez mais com as parcerias, com os empresários do município, divulgar o nosso produto, como foi divulgado durante a minha gestão. Nós implementamos aí, não só a nível de Estado, mas a nível de Brasil, levando ao conhecimento do povo de Juazeiro a nossa pedra, nossas belezas naturais, como as pachoeiras, que é um período que a gente recebe muito turistas. Então nós conseguimos levar o nome de Juazeiro através da pedra. Inclusive, Juazeiro, conseguimos colocar Juazeiro como a capital da pedra. Então, é um incentivo do governo, do município, e com certeza precisa-se parceria com o governo do Estado, e com certeza com o governo do Federal. Sempre nos programas de governo, ela é feita com parcerias. Parcerias com o governo do Estado, com o governo do Federal. Não temos condições de fazer hoje uma gestão de resultado com obras importantes, se não tivermos hoje essa parceria. Então, foi no meu primeiro condado, conseguimos trazer para o município obras grandiosas. Já falei da editação, falei de estado de futebol, falei de outras obras importantes que a gente conseguiu fazer com o governo do Estado, calçamentos e tantas outras obras que são importantes para podermos ter essas condições de realizar um projeto que vem a desenvolver o município. E sempre cuidar do povo. Acredito que nós temos uma prioridade. cuidar do povo da mesma forma possível, se humilhar, se perseguir, trabalhando sempre com a igualdade de todos eles, para que possamos realmente ter essa credibilidade de poder, no período de eleição, você entrar na casa de cada cidadão, pedir o voto, ser bem exibido, porque você tratou bem. Conseguimos também a evolução na saúde. da saúde e na minha gestão, nós tínhamos um atendimento muito importante, inclusive na cidade, com vários e vários resultados e exames de imagem. Não precisaria o cidadão ir à Teresina para fazer exames importantes, como endoscopia, como abdominal e tantos exames que nós conseguíamos fazer dentro do município. Lá em Teresina a gente tinha um apoio, um apoio muito grande, duas pensões que recebiam as pessoas para que possam descansar, para que possam dormir, para que pudesse comer e esperar o momento certo para a gente fazer o seu exame. Então, preciso implementar e cada vez mais trabalhar em busca da melhoria do nosso povo. Tudo bem. Você falou ainda há pouco aí, Toito, também sobre a busca por parcelias. Mas, claro, nós sabemos que os municípios de Pequeno Porto, é o caso de Juazeiro, precisa realmente da parceria com as outras instituições. Você, como corré-regionário do governador Alberto Dias, do C13, do PT, isso vai abrir um caminho, vai facilitar o acesso junto ao governo, já para conseguir mais recursos, mais investimentos, mais benefícios para Juazeiro? Com certeza, todo mundo que Juazeiro sabe dessa parceria que existe aqui do governo do Estado com o município. Sabemos que o Alberto Dias é um companheiro, é um governador que é do mesmo partido. Então, existe um diálogo muito bom, não só com o governador, mas também com os deputados ligados à nossa base aqui em Juazeiro, e sempre estão buscando, buscando essas melhorias, sempre buscando essas obras que nós não podemos fazer, obras que o município não tem a capacidade de fazer. Então, com certeza, um compromisso firmado com o governador, com os deputados que fazem e foram levantados aqui no município. Nós temos esse compromisso de trazer, com certeza, cada vez mais obras importantes e acreditamos que, em breve, teremos aqui em Juazeiro uma obra grandiosa para o município. Muito bem. Tonho, você já foi prefeito, no início da entrevista isso foi bem lembrado, e candidato a prefeito novamente. Caso eleito, sua mensagem ao servidor municipal? Bom, pessoal, essa mensagem que eu sempre passo ao servidor municipal, tanto os efetivos como os comissionados, é o sentimento de liberdade, de trabalhar com parcerias, se impressionar, se humilhar. Eu tive a oportunidade de ser prefeito em Juazeiro, nunca levei um comissionado e nunca levei um efetivo para pedir voto dentro do gabinete. Eu acho isso um pouco até desumano. Deixa o povo livre, deixa o povo trabalhar, deixa o povo à vontade, não humilhe, não persiga. Eu acho que essa mensagem que eu deixo para o povo de Juazeiro, aqueles que me conhecem, que trabalham comigo, o perfil de transferirismo é o perfil de liberdade, de resultado, de compromisso e de responsabilidade, de tratar bem não só o servidor, mas também o povo em geral do nosso município. Tonho, no próximo dia 15 de novembro, é o dia que o país inteiro, o eleitorado do Brasil vai às urnas para sufragar o nome daquele ou daquela que irá conduzir os destinos de cada município do país. Qual a sua mensagem também para o futuro melhor, para esse povo de Juazeiro, focando as eleições aí que se aproximam? Pois é, nós temos um momento importante na história do nosso país. A maior eleição que acontece no Brasil é essa. Você vai eleger os 5 mil e poucos prefeitos do Brasil. A prefeitura é onde se acontece tudo. A prefeitura é onde se tem os maiores problemas. Você precisa ter um prefeito que tenha esse diálogo, que conheça o município. Um município como o Juazeiro do Piauí, que tem 5 mil e poucos habitantes. Você precisa conhecer as dificuldades de cada cidadão, andar nas casas, sentir necessidade de cada cidadão. E eu tenho esse compromisso. Eu fui prefeito de Juazeiro, conheço quase toda a totalidade do nosso povo. Não é só conhecer, é conhecer pelo nome. É ouvir, é sentar. E o melhor, as pessoas têm a sensibilidade de chegar até Tainvalismo e conversar de forma igualitária, sem precisar ter aquele medo. É porque o prefeito tem aquele distanciamento. O Piauí sempre foi esse cidadão que nasceu aqui nessa comunidade e saiu daqui para estudar e virou empresário e virou prefeito do seu município. E fez um trabalho de 4 anos e revolucionou o nosso município. O que queremos é isso. É só o respeito do povo de Juazeiro e que a gente também respeite o nosso cidadão. Então, vamos à luta. Espero que seja uma eleição limpa, dentro da normalidade, sem injustiça, sem perseguição. Nós já tivemos um problema seríssimo de injustiça aqui no mês de 16. Esperamos que isso tenha sido superado e que possamos dar essa liberdade ao público de escolher aquele que realmente merece ser o seu representante.